A Mostra da Solidão está acontecendo no Museu da Diversidade até o dia 13 de janeiro de 2018. São cerca de 40 trabalhos de 17 artistas vindos de toda a parte do Brasil, alguns até fora do Brasil. A gente tem pintura, tem colagem, tem gravura, tem objetos, tem escultura, tem desenho. São artistas que foram selecionados pela curadoria, que é o Eduílio Firronato e eu, Eduardo Bezzi. Essa exposição está acontecendo a convite do próprio Museu da Diversidade, o tema foi a gente que escolheu. Visitando a exposição a gente consegue visualizar que são 17 visões diferentes do tema Solidão. Em princípio as pessoas veem a Solidão como uma coisa ruim. Vendo as obras a gente pode visualizar que a Solidão tem aspectos positivos. Para um artista a Solidão tem um caráter de criação. Tem artistas que desenvolvem obras com temas bem atuais, como essa questão de aplicativos de celular, as colagens do Jorge Morábito, que mostram uma pessoa vagando pela cidade, em busca do outro. Tem a pintura do Igor Joseph, que mostra uma mulher abraçando um cacto, que é uma Solidão que tem uma outra pessoa, mas ela pode ser uma coisa dolorosa, ao mesmo tempo que ela tem uma companhia. A gente tem artistas que se colocam perante a cidade grande. A gente tem a Luma Cis, por exemplo, que se coloca de fronte a uma paisagem de prédios, uma coisa bem pantagruélica, como São Paulo. António Teixeira é o único que está com uma obra de impressão digital. Também você tem uma pessoa um pouco prisioneira, um pouco solitária. Você tem as fotos do Júlio de Paula, que mostra paisagens desérticas do sul da Argentina. A gente vê, por exemplo, na Tereza Berlim, que são modelos vivos que ela retrata no ateliê dela. Você tem a Malu Pessoa Loeb, que tem um trabalho que une umas linhas geométricas com bastante branco e, ao mesmo tempo que ela usa folha de ouro e pirógrafo e desenho em cima do papel, ela tem uma limpeza que retrata, em princípio, essa solidão, esse branco. Cláudio Caropreso, que trabalha com uma técnica de estilografura em matriz perdida. Ele vai extraindo a matéria da madeira e vai fazendo as impressões. E essas impressões, a partir do momento que elas são feitas e a matriz retrabalhada, elas são perdidas. Não tem mais como fazer a mesma imagem. Então você tem várias aproximações do que seria essa solidão. Cada artista dentro da sua poética, dentro da sua técnica. E a gente espera que o público que vá visitar possa visualizar isso, possa compreender e possa comparar essas visões com a sua própria vivência, com a sua própria vida e extrair informações e entendimentos dessa exposição. Obrigado. Obrigado. Obrigado.